E o exige Como sempre perdendo tudo É porque afora quando sai um jogo Não dá pra comprar porque você é pobre Não é isso? Você abriu pra testar a primeira vez Ele tá em manutenção Isso nunca me aconteceu Na verdade você vai adorar o God 3 Eu amo, eu amo todos os God of War Vi tudo já Menos o Ragnarok A Ragnarok eu só vi o final Reino de... Ah Nós não estamos terminados, Zeus As portas de Hades nunca me abriu A morte não pode manter aqueles com o objetivo, Kratos Mas eles não Eu te esqueci, Spartan Eu... eu não... Meu sacrifício para salvar Zeus me trouxe para uma existência maior Você ainda parece que você é um Olimpista Associações podem ser decepcionadas, Kratos Então podem ser os filhos de Olimpista Talvez Mas lembre-se Minha morte foi ganada por seu dedo Minha dedo foi para Zeus Be rápida com suas palavras Como você fala, a guerra contra Olimpista raga e a gente sofre Deixa eles sofrer A morte de Zeus É tudo o que importa Zeus não vai caer tão facilmente como Ares Para destruir o reino dos deuses Você deve procurar a fonte do destino A flama do Olimpista Você antes se sacrificou para salvar Zeus E agora você procura destruir ele O que traz essa mudança? Eu vejo frutas que eu não me lembro antes Talvez essas mudanças vão ganhar sua confiança Estas são as brancas do Exile Eles vão ajudar a guiar você na sua jornada para a Flama Lembre-se Tanto que Zeus reina Não há esperança para a Mãe Destrua as flama, Kratos E as fundações do Olympus Vão arrem-se Tá bom Odeio o ataque dessas lâminas Que merda, eu odeio Muito ruim, velho Não vou mais usar o Minhas Tadinhas Eu sofrendo tanto Olho de Gorgona Vem cá Vem cá, seus merdolas Ai Como? Como? Foda-se 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 Salva aí E Salva Salva Não Tem coisa pra lá Aí, muito bom, muito bom Não me bate, eu vou ter mais tarde Saia de mim Não chega perto de mim Sai, alma! Não é alma, é um corpo seco Só a casca da... Só a casca Fala comigo Tá meio altinho, né? Exército de Esparta, agora tá baixo Toma, então toma Toma Acabou? Tem nem tempo pra pensar Oxe, menino, tá maluco? Menino doido, louco, assustado Tadíssimo Meu Deus Ai de mim Se me bater é viado Ah, são héteros São héteros pra caralho, mano Meu Deus Nossa, eu quase tomei no meu rabo Sai, menino, sai Toma Toma Boa, boa 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 Eu sou muito foda Muito foda Não tava de picada Não tava picada por uma alma Toma Toma Tadíssimo Eu não vou ler Focos Uma preguiça Periquito Tava escrito ali Periquito Periquito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, olha a tatuagem nova Ai Nem pensa Por favor, deixa eu pegar você Não, menino Isso Vai Me dá esse cabelão Cabelo lindo Sedoso Bacana Amei muito Amo muito tudo isso Filha da puta Mano Tô vagabunda Ah, ela ia atacar Merda Ela ia atacar De novo Daqui pariu Oi, todo mundo Meu Deus Olha Ah, tem que segurar o triângulo Oi, ele lembra de mim? Ryan Slow Não Quem é você? Já apareceu aqui na live? Não lembro de você Você me perdoa pra sempre Até que é pra dar upgrade nessa merda Uma vez eu já apareci E tu tava jogando Batman Ah, não lembro Não lembro, mano Tu não lembro Minha memória é bem merda Viu? Minha memória é bem merda I have suffered enough Spartan Hades He sentent me To this eternal torture My Prison of Tinder But now that you are here You can free me All I have left Is my bow Please Free me And it is yours Sim, eu fui Ah, já tô com Coisa Menino, mas o negócio Tá a 70km de você Como eu vou tacar um bagulho? Nossa Relaxa, dei like Obrigado, mano Menino, que fogo Você é idiota, velho Olha o outro lado Eu nem ameacei Tacar fogo nele Você tá muito Você tá muito Exaltado pro meu gosto Eu entendi Não vou conseguir subir Perdi o time Ai, você é um demônio Safado Vamos sabendo God 3 Idiota Não, exaltado demais Porque ele tá Ele tá longe pra caralho Tá 70km Aqui do negócio Ele nem sabe O que eu vou fazer Nem sabe Agora sabe Agora ele sabe Toma Ai, seu vagabundo Menino Easy Easy Please Please Ai, mano É tão satisfatório Sacar fogo nos bichos Tadinho, mano Calma, meu Deus Arco de Apolo Toma Meu Deus Calma, menino Calma Aí, boa Calma Calma, porra Velho Eu tô tentando Mirar no bicho Aí Morreu assado Morreu assadinho Morreu Eu não consigo ver ele? Tá bom Tá bom O jogo Eu vou Deixar você Fazer isso Comigo Tá Deixar minha curiosidade Me matar Mas só dessa vez Caralho Mano Eu vou ver A filhinha A criança dele Pena de For Enix Vai cair isso aqui Né Tá difícil Nossa Mano Tanto de dano Que eu vou Tomar Eu não consigo Ver o corpo Dele Aí Prontinho Viu Prontinho Salva Eu sou quase Mati o bichinho Tá rezando Tá rezando Pela alma A melodia Ela toca Sem parar Isso é verdade Não para De tocar Agora Chifre de Minotauro Meu Deus Eu matei o bicho Esse rato Parece um robô Ele anda Todo Coisadinho Vai Aparece aí Suas arpias De merda Tão bom Comer Mil Com batata E ver Igual V3 Mais Estômago Mano Olha como Eu sou profissional Vou matar Os bichos Eu não quero Matar Filha Da Puta Gente Eu que vou morrer Brasil Calma Gente Calma 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 Meu Deus Meu Deus Não tem uma boa ideia Que é batalhinho difícil Mano Pega Caralho Amém Meu Deus Tem outra Acabou Glórias Aleluias Acabou Nossa Senhora É que fiquei com sono Vou deixar a live aberta Do pc Vai lá Bro Vai lá Achei linda Viu Obrigado Mano Nossa Meu olho Tava Dendo Papo Meu Deus Do céu Aí Boa Boa Nossa Que profissionalismo Contra o profissionalismo Cadê a sombra Você jogou Não era realista Nossa Senhora Eu fiquei com muito medo Eu pensei que eu ia cair Uma mensagem gravada na placa Aqueles que buscam ser julgados Devem primeiro concluir Os desafios de Erebro 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 Esse trabalho Meu do caralho Jogamento 1 Os condenados Filiados pelo medo Os pedidos do mundo superior Não tem como fugir De seus pecados Não tem como fugir Os pedidos Os servos Que dete Os dete Tá bom Meu Deus Entendi Viu Meu Deus Eu fui arrastado Pra cá Mas eu não devia ter botado Esse jogo no normal Eu sou idiota Fiquei com um pico de energia E aí Eu me fugi Tá arrombada Caralho Eu espero Eu espero Que esse jogo me dê vida No próximo Mano Cara Da vida Por favor Mano Na minha vida Eu não Os perdidos Porque as almas condenadas Já continuam A buscar salvação Quando estão condenadas Pela eternidade Eliminem almas Errantes Antes que ela se coberta Soldado de Hades Se o jogo não Calma Meu Deus Calma Brasil Calma Deixa eu pegar a vida Por favor Sai daí Aí Aí Tudo calculado Ó Tô recuperando Minhas vidinhas Eu estou esperando Minhas vidinhas Puta que pariu Meu Deus Ótimo Tudo que eu perdi Tudo que eu ganhei Perdi Bacana Filha da puta Filha da puta Nossa Mano Eu perdi toda a minha vida Velho Amino É um mino ator Dessa maneira Dessa maneira Dá-me de energia Para minha energia Obrigado Eba Uhu Ui Escolhidos Para passar pelos portões de Elísio Precisa mais do que força e perseverança Deu um passo a frente Para enfrentar o julgamento E provar seu valor Nossa Tá alto né Destrua tudo Ótimo Agora fodeu Meu Deus Meu Deus Mano Eu preciso muito Que essa menina Cuspe em mim Cuspe Eu vou morrer Eu vou morrer Quando eu tô no céu Não né Puta que pariu Eu vou ter que fazer tudo de novo Mano Ah não Tá tudo bem Volta daqui Nossa senhora Tá do meio que alguém chamada Já Uma vez só Eu tava em calco Com os amigos Ah velho Eu fui pro celular Dormir Dormir no celular Mano Quem foi o demônio Que criou a porra Dessas arpias Velho Nossa senhora Meu Deus O cara Machucou teu amigo Machucou teu colega Acabou né Ai ai Tô viciado em fazer isso Aff Mó bom Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Sentada Velho O que isso Tá impondo Vamos botar O que isso de Olympus e a ordem de Zeus, nós somos os três judiciais, enfrentem o seu final julgamento, mortal. O rei Iacus tem encontrado você querendo, o rei Radamanthus tem encontrado você valendo. É para mim, o rei Minos, para fazer a final decisão. O futuro está encolado em Shadow. O rei do futuro ainda não está pronto para você, além dessa porta, espera o seu destino. O que pariu velho? Tinha que ser o José. Tinha que ser o José. Tudo bem? Espero que você tenha se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. até o próximo vídeo e é isso. Tchau.